Oh oh oh, good money made Guiana, one day, Piat Oh oh oh, good money made We run this shit, superpotência Oh oh, good money made Hey, Guiana, nunca as mamu fica calmo na mano Let's go As a nozada Explica então, explica Eu to a volley, da Croacia para a Escócia Metade dos rappers da News Pro são minhas sócias Eu to sem tinteiro, mas só vejo muitas cópias Eu sou Apple, não to para competir com Nokia Pioneiro nisso, tipo Agostinho Neto Eu to em Lisboa numa broca, mas sem teto To calor nos rappers, vão acordar comigo Estão em lutas de ruas, eu to em guerras políticas Eu e o Martins celebramos sem motivo Nem a comparação, tu vês a forma como eu vivo Era criança e tinha dez mil no meu pulso Enquanto falam, estamos a acabar o curso Enquanto falam, fazemos mania avulso Eu sou tão seco que te deixo com soluço Nunca ou para competir com os que vivem de momento Comparações com fracos, acho falta de respeito E várias mortes já constam do meu currículo Vontade de aparecer fez difarem o vosso ídolo Quantos eu motivei, quantos eu inspirei Quando estudei, ensinei, em troca o que ganhei Eu não quis agir assim, mas vocês foram me obrigar Podem ser o vosso nível mesmo só para vos matar Quero ser o diabético, ser o gordo patético Tu que és bifo ao invés disso, te levo no médico Eu não perco tempo a bifar com esses ratos Esses niggas falam muito, me mostrem só o vosso extrato Eu mataria esse teu mentor mulato Estão em cirocos com preços de raf 4 Que safoda fios falsos, comprados no Dubai Terce music tem mais shows do que tu e que o teu pai Conheci a caviar quando chantava em Magoga Eu sei que na mob tem niggas que vendem droga E tipo biches aqui vocês levam cortes Como é que eu vou ter bifo com rappers que nem tem passaporte Todas as forças namoradas rezavam pra andar conosco Mas eu não como o resto, deixo isso pros porcos Acham que batem, quando chego vocês somem Prefiro novinhas que namorar com homens Fui falando suega, mas isso pra mim nem conta Eu só vou pifar o chuchu quando eu tiver mais que uma roupa Dizem tarabola, taraflex e tudo mais Mas se não for com o Ninho em Orlando tu não sais E bro, se for para lhe dar me liga, não há dica Mas antes disso tudo acaba de pagar o teu bima Vê sua discorda que o Giampo sente os grupos Fez com que vocês pensassem que são mais do que tudo Mas cuidado esse veneno ainda vos mata Wiki foi de muitos grupos, normalmente mata a faca Mas toma like, cês mudaram até o Tex Não tô fudido com Tex, eu tô triste com Tex Mas sou que eu sou hostil a lidar com a falsidade Eu não minto no emoções, eu só vos rompo com verdade Lancei mais palhaçadas para entretener o público Com essas criancinhas que nem tem pelos públicos E eu vou falar de ti quando tu foi mais relevante O Jean voltou de Londres pois te via traficantes Rappers, humildade é tudo na vida Ajudei os galhos que hoje em dia um niga já bifa É muita ingratidão que vejo vinda dos magalas Um deles inclusive se cagou na minha casa Ou melhor numa das casas Não sabes da minha vida então não fala Mada faca Tu és um cão de sala Mas se afoda pro que pensam Não tenho que provar nada Mas tem mais de 4 dígitos Sou a minha amizade Esses niggas não me gostam Mas todos me respeitam Em público contestam No coração aceitam Não cumprimento esses falsos Teixo com a mãos tendidas Encontro a Terce Music É uma missão suicida Mas pus de lado os moi niggas Vim resolver sozinho Se tem algo a provar Deve ser o melhor vinho E eu tô com o Fabinho A rolar num bim a fule Quando o Kelson tá no beat Nigas consideram bully Vejo falsos analistas Tô farto de intriguistas Querem fazer fofoca Então abram revistas Perdi respeito por niggas que não respeitam As vossas bocas nem pensem que me afetam Mas não sou parvo ao contrário desses niggas Mas eu não tenho estomago de galinha E vejo fãs que viraram opositores Com a idade do teu pai Já não vamos ser cantores Esses niggas criam chat Só pra falarem do niggas Devia ter um reality sobre a minha vida Ando com tanta princesa Que isso até parece um conto Se perguntam de onde vem os mambos Deixo os niggas tondos Eu nem sei até porque O motivo dessa inveja Minha mãe me disse Filho é melhor tu ires pra igreja Melhor rapper dessa merda Mesmo antes do prêmio Meus fãs são violentos Tipo a torcida do Grêmio As damas que vos aponham É fingimento no fundo Quase todas já passaram Já giraram no meu grupo Só não gostam até Elas virem te lá com a trova Eu só faço isso por todo o people que me apoia Malta Vaticano Martelos e TRX António, Mauro e Tufinhos Escova e Mundo, Maiois Tenho crianças que me ouvem Devia dar um exemplo Mas só que esse é um exemplo Que nem todo abraço é sincero Tô farto de magalhas que invejam o meu sucesso E pra ser sincero Nem me dão o que eu mereço Então, respeitem donos dessa nova escola Teste music, madafaca, orgulho de Angola Eu visto a camisola e defendo com orgulho Fazemos arte por enquanto só ouvir barulho Mas já não vão ter nada de mim Quem é fã da TRX Nem sequer ouve esse juízo Oh, good tonic made Oh, good tonic made Oh, good tonic made